Música Galera, então essa aqui é a classe executiva da Avianca Todo mundo tem acesso ao corredor, vocês estão vendo aqui, tem dois corredores São 32 poltronas, se eu não estou enganado, no A330 E aqui pro fundo fica a classe econômica do A330, olha só E tem a classe executiva também, a segunda parte Eu vou ficar lá naquela primeira E aqui tem todas as poltronas da classe executiva Bem legal, né? Então agora vamos se preparar para o embarque e vamos voar Agora no embarque a gente já recebeu aquela entrada que vocês sabem que toda executiva tem Primeiro tem uns amendoins, deixa eu ver se a câmera foca Amendoins, nozes, essas coisas E também tem um delicioso espumante que vocês viram na capa desse vídeo Eu esqueci de mostrar também o menu Ó, aqui tem carta de vinho Jantar Ai meu Deus, comida Vamos viajar Aqui a gente tem algumas brincadeirinhas para fazer Controle de cadeira, que logo vocês vão ver como eu vou estar dormindo Tomada, porta USB, fone de ouvido e também um super joystick Olha isso que legal, cara Até os controles aqui é como se fosse um videogame Que loucura E para finalizar, a gente tem também fone de ouvido da Vianca Provavelmente deve ser noise cancellation Aqui na classe executiva também eles dão dois chinelinhos bem legais Meu pack é 45, 46 couve direitinho Eles também dão meia, eu estou usando a minha própria meia de viagem E uma outra coisa que eles dão que também é muito legal E olha só que bonito, tem até um plástico aqui para retirar Olha só que legal esse Amunite Kit da Vianca Vamos ver o que que tem aqui Então aqui dentro a gente tem, ó Horsh Time Aqui dentro a gente tem um paninho padrão A gente tem parte dental Aqui dentro tem uma escova e um creme para escovar os dentes O Amunite Kit também encontra com relax Aqui tem um creme hidratante Olha, vocês estão vendo aí E também tem um, provavelmente deve ser um creme para a boca E para finalizar, tem a parte de dormir Tem o que eu já imaginava A famosa toquinha E também os protetores auriculares para as ouvidas Olha, eu tinha falado da meia que eles deram Essa meia aqui Mas como vocês sabem eu estou usando a mesma meia que eu usei no voo da United Se você ainda não viu a classe executiva da United Clica aqui em cima que você assiste, beleza? O entretenimento de bordo é essa tela aqui A gente pode escolher em três idiomas O inglês, o espanhol e o português E a gente tem seis opções aqui no menu principal Agora vai começar o jantar E a primeira coisa que eles serviram foi um paninho quente Para a gente higienizar a mão Senhoras e senhores, de entrada do jantar A gente vai ter uma salada de tabule de quinoa Com bucla, tomate seco E semente de girassol Acompanhado de seleção de pães quentes Que vocês estão vendo agora que eu estou comendo Agora que eu terminei de jantar A sobredesa é muito legal aqui da Vianca Todo o serviço de bordo até agora está muito legal Eu vou dormir Como eu já falei, essa aeronave tem acesso ao corredor para todo mundo Que está voando aqui na executiva E também é legal que essa poltrona é flatbed Ou seja, a gente tem uma poltrona que se transforma em cama Eu já estou em uma posição mais ou menos cama E não estou totalmente flatbed Vou apertar o botão aqui do lado Vocês estão vendo bem aqui nesse painel E vou transformar minha poltrona em cama E vou dormir A gente se vê amanhã cedo Tchau Então é isso aí galera, bom dia Agora já são 4 horas O horário local dos Estados Unidos A gente pousa em uma hora Vamos tomar o café da manhã Vamos ver como está toda essa comida maravilhosa E é isso aí Então vamos lá para a avaliação geral Desse voo da Vianca de Barulhos para a Maia O horário funcionou direitinho A gente saiu no horário Os serviços de bordo, só que eu acho que eles poderiam ser um pouquinho mais rápido do que foram Demora muito E se você está com vontade de dormir que nem eu estava É chato isso Eles têm até a opção de um jantar mais rápido Mas eu acho que o jantar normal poderia ser um pouquinho mais rápido Essa é a minha consideração O jantar que vocês estão vendo aqui Foi maravilhoso Adorei pra caramba Tanto o salmão quanto o frango eu comi Estava ótimo Esse café da manhã eu acordei bem atrasado mas também deu pra comer que foi muito bom E olha, na minha opinião a Avianca Brasil hoje tem um dos melhores produtos para fazer a rota Brasil-Estados Unidos Das Cias Brasileiras, quando a gente compara com a Azul, com a Alatã e mesmo com a Gol Ela tem sim o melhor produto na minha opinião Todo mundo tem acesso ao corredor, é um serviço de bordo bem legal, bem personalizado Então eu acho que vale a pena você ver se na rota que você está fazendo a Avianca Brasil voa Porque a experiência de bordo é bem legal e quando a gente compara com a Alatã Uma vantagem, como eu já falei, é que todos os passageiros da executiva têm acesso ao corredor Então você não precisa acordar ninguém, por exemplo, para ir no banheiro O que é uma vantagem tremenda Vocês não fazem ideia disso Agora a gente está começando a fazer aproximação aqui em Miami Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se gostou, não esquece de deixar o like Se não gostou, não dá o like Comenta aí o que você quer que eu avalie De todas as empresas que tem no mundo que eu corro atrás para fazer a avaliação Muito obrigado por assistir esse vídeo Curta a vida porque ela é única Vamos pousar e até o próximo vídeo Onde eu vou fazer a avaliação de como é voar na Spirit Airways Partindo de Orlando e chegando em Boston Espero que vocês gostem Vamos nessa Valeu galera Fui